As mudinhas na água são feitas dessa forma. Olha, já tem uma brotação boa, já dá pra ver bem aqui essa brotação. Eu coloco aqui na água, coloco aqui próximo a uma janela. Aqui de manhã ainda pega um solzinho, mas tem uma iluminação excelente, como dá pra ver no vídeo. E é simples, gente, é só fazer essa poda lá naquele arvoreto, porque essa planta aqui, quando ela está bem adulta, ela fica bem grande. É igual naquele arvoreto lá, como eu fiz a poda, depois eu vou mostrar pra vocês eu fazendo a poda. Já se inscreve no canal pra ver novas atualizações. Mas aqui tem aproximadamente 10 dias. E já brotou bem, tá vendo? Logo, logo eu já vou fazer novos vasos. Se você quiser colocar um enraizador, um fertilizante na água, é legal também, tá bom? Então é isso, você faz aqui na água e depois passa pro substrato, um substrato bem leve, não muito carregado, não aquele substrato barroso, que dá super certo, tá bom? Já se inscreve no canal pra novas atualizações aqui no canal Jardim da Lilica.